Uma família de vampiros que vive há séculos escondido dos humanos em uma grande mansão gótica no coração da cidade. Essa família é uma das mais poderosas e influentes dentre os vampiros e cresceu aprendendo sobre as tradições e os segredos da sua espécie. Oi mãe, o que você está lendo aí? Oi filha, senta aqui. Eu estou lendo a história do Drácula, do nosso conterrâneo Drácula. Ai, eu adoro ele. Ele praticamente deu tio. É, é verdade. Cheguei. Oi. Oi papai. Lilith, você está usando roupas modernas? Que roupa é essa Lilith? Ah, pai, eu só queria te perguntar algo diferente, não é tão ruim assim. Mas Lilith, tu tem que se vestir conforme a tradição. Somos, nós somos os vampiros muito tradicionais. Tu não pode se vestir assim, moderna, desse jeito. Ah mãe, eu só quero mudar um pouco o meu estilo. Mas Lilith, isso não tem graça. Precisamos nos comportar de acordo com a nossa tradição. Nós somos vampiros, não somos modernos. Sim, a gente usa roupa sofisticada. Agora eu tenho que resolver outras coisas. E pense nisso. Mas eu só quero mudar meu estilo. Ai não, eu não estou gostando desse comportamento, Lilith. Mas eu estou muito, sabe, muito vampira, muito assim. E outra que tem vermelho, tem as cores de vampira na minha roupa. Mas eu estou te achando muito descolada. Olha a sua mãe, olha para mim. Eu sou clássica, elegante. Ai gente, não... Você tem que ser elegante, filha. Mas eu estou moderna assim. Não, nada de modernidades. Vai trocar essa roupa já. Eu não quero trocar roupa. Mas como isso funciona, Lilith? Ah, vocês não sabem como funciona nisso? Ah, é muito fácil, pai. Mas isso é coisa de humanos. Só humanos usam essas tecnologias que a gente não entende. Coisa estranha. Ficam viciados nisso. Viciados. Sim, eles se viciam e só querem ficar dentro dessas coisas estranhas. Ah, mas a gente está acostumando com celulares. Mas nós temos nossos próprios métodos de conversar. Exatamente. Mandamos cartas, mandamos corujas, mandamos telegramas. Temos bolas de cristais que a gente pode falar com qualquer dos nossos parentes. Morcegos. Sim, temos morcegos que se você quiser a gente manda mensagem. Para que usar esse negócio estranho? Mas falaram que o nome dele é celular, celular, não sei. É, smart, smart, smartphone. Esses humanos criam cada coisa. Eu não sei aonde que vamos parar. Eu não sei aonde que vamos parar com tantas novidades que esses humanos ficam criando. Deve ser smartphone. Alguns momentos depois... Estou achando muito estranho o comportamento da Lilith. Estou preocupado também. Gente, eu posso ir lá me divertir com meus amigos? Que amigos são esses, Lilith? Os meus amigos são humanos. Humanos? Da onde que você tem amigos humanos? Não posso deixar você fazer isso. É muito perigoso. A gente não se mistura com humanos, Lilith. Você sabe disso. Por favor, pais. Eu só quero me divertir. Vocês podem me acompanhar? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós, perto de humanos, não dá certo. Talvez possamos acompanhá-la e ficar cuidando de longe. Observando de longe. Como morcegos. Ai, Máximos. Em alguma árvore. Mas será que a gente vai se acostumar? A gente vai conseguir se segurar? Claro que vamos. Temos que aprender também a conviver no meio dos humanos. Afinal, nós temos uma filha pré-adolescente, não é mesmo? Ok, Lilith. Podemos deixar você se divertir com seus amigos humanos. É, mas... Mas... Tá? Tem algumas condições. Nós, eu e seu pai, vamos estar de morcegos, cuidando, bem pertinho e na sombra. Não pode chegar ao sol. Não, somente se esta festa for à noite. Se você for sair à noite. Nada de sair ao sol, entendeu? Lilith, você não pode ficar no sol. De jeito nenhum. Tu sabe disso. A não ser que tu queira virar cinzas. Mas é... Tá bom. Longe de alho. Não coma nada que te ofereça que tenha alho. Por favor. Estamos combinados assim? Você aceita os nossos termos? Aceito, mas é claro. Então, muito bem. Então, vamos nos despedir dos nossos amigos, estrelinhas. Tchau, estrelinhas. Eu vou não lá me divertir com meus novos amigos. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ative o sininho. Se inscreve no nosso canal e deixe bastante like, tá? E também um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tô indo, pai, vem! Vamos, querida.